Paz e bem Ana Lúcia, hoje lembramos 13 anos do falecimento de Dom Luciano Mendes de Almeida. As suas palavras, porém, são eternas e oportunas. A frase de hoje. Há muito o que fazer para levantar a esperança da nação. Dom Luciano Mendes de Almeida. As palavras do arcebispo de Mariana sempre foram fortes e oportunas. As orientações sempre foram claras e precisas. A postura baseada na fé cristã, numa espiritualidade intensa e na valorização da vida humana presente. Dom Luciano não tratava de críticas às pessoas e grupos políticos isolados. Todos temos de externar a própria conduta para perceber como um país em que cresce a miséria e a fome, poderemos exercer a solidariedade e a partilha efetiva. Só assim será possível esperar dias melhores. Hoje, diante da crise política, lembrar Dom Luciano Mendes de Almeida é recordar sua orientação para fomento da esperança, da consciência e da fraternidade para a construção de dias melhores. Paz e bem. Paz e bem. Paz e bem. Paz e bem. Obrigado.